Gabi, bom dia. Eu queria mostrar aqui alguns destaques da imprensa sobre o que está sendo debatido no seminário para você apresentar o nosso convidado especial. Vamos rodar então, por favor, as manchetes que falam de decisões que podem ser tomadas. Primeiro, estudos que a gente costuma mostrar muito aqui no Redação. O telespectador do Redação está atualizado com relação a esses números mostrados na Folha de São Paulo. Cresce racismo no futebol brasileiro, mostra relatório. Já são 64 casos em 2022, com a temporada ainda em pleno andamento. O Marcelo Carvalho vai nos ajudar a situar esse número. Ele é que é o responsável por esse acompanhamento que a Folha registra hoje. E no Estado de São Paulo, o CBF propõe que clubes percam pontos em casos de racismo, que pode ser, né, Gabi? Agora sim, passando para você, a grande ação concreta que vem aí desse seminário que está sendo realizado na sede da CBF. Bom dia, Barreto. Bom dia a todo mundo no estúdio, quem está em casa. Imagina, Barreto, disponha. Só chamar que eu vou aí te atender no Redação, com muito prazer. Olha, eu falo aqui da CBF. Está acontecendo aqui o primeiro seminário de combate ao racismo e violência no futebol. Importante este marco, né? E ao meu lado, como você já adiantou, Marcelo Carvalho, que é diretor, idealizador, fundador do Observatório da Discriminação Racial. Ele que há oito anos monitora os dados, monitora esse assunto que é o racismo e a discriminação, que a gente convive há tanto tempo e não deveria conviver. Eu vou chamá-lo aqui para conversar com a gente. Marcelo, seja bem-vindo aqui ao Redação. Hoje, Barreto, como você disse, está tendo aqui esse seminário o dia inteiro de falas, articulações. Tem aqui o Gilberto Gil, é um dos convidados. Tem parlamentares, integrantes da Comebol, presidentes de clubes aqui. Conversei com vários sobre o assunto. E sim, discute-se estratégias de se fazer valer mais o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Porque tem sim essa proposta de aumentar a penalização, com a perda de pontos, mas ela já está prevista no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Precisa, sim, do STJD fazer valer, de fato, essa punição. Então, é um marco importante que eles se articulem e entendam que realmente precisa dar um basta nessa toda questão e dar impunidade à discriminação racial. Marcelo, seja bem-vindo. A gente falava dos dados, né? Alguns jornais já trouxeram alguns dados que você monitora há tanto tempo. No ano de 2021, que é o ano consolidado, que você se debruçou, qual é a tendência em relação à discriminação? Que dados você traz pra gente? Em 2021, a gente tem um aumento de novo, né? Aquela curva que ela baixou em 2020, por conta da pandemia, e ela volta assim que o futebol volta e assim que o torcedor volta pro estádio. Então, os números de 2021 nos trazem aqueles dados alarmantes do tamanho do racismo no futebol brasileiro. São 64 denúncias de racismo no futebol brasileiro em 2021. 2022 que a gente conversava, 2022, né? Esse ano. Em 2021, pelos dados que vocês estavam passando, são 158 casos de discriminação no geral. É isso, né? E a gente percebeu que pós-pandemia, o público voltando ao estádio, houve um agravamento? É, foi isso que eu me referi assim. Em 2021, a gente fecha o ano com 64 denúncias de racismo no futebol durante o ano inteiro. Nós estamos em agosto de 2022 e nós já chegamos a esses mesmos números. Ou seja, nós ainda vamos ter muitos outros casos de racismo, infelizmente, no futebol brasileiro. Então, em 2022, volta o futebol e volta com as pessoas. Eu acho que a pandemia parece que não fez bem pra ninguém, né? O futebol volta pro estádio com muita violência e com muita discriminação. O que você espera que seja discutido aqui hoje? Que propostas você espera que sejam levadas à frente? A proposta que eu espero, a primeira é a gente pensar em punição. A gente precisa pensar em punição. E como você disse, já está previsto no CBJD, né? Mas eu também espero que a gente comece a fazer debate, comece a pensar em educação, comece a pensar em conscientização. As pessoas precisam entender o que é o racismo e como ele afeta a população negra, como ele afeta os jogadores negros. Eu acho que esse é o debate. Eu espero que a CBF comece a implantar a partir desse momento aqui na CBF, nas federações regionais e nos clubes de futebol. Qual a importância de ter um evento desse aqui na casa que comanda o futebol, chamando pra discussão e pra responsabilidade os presidentes de clube? Tem jogadores aqui também, tem entidades representativas, mas qual a importância? Você mesmo falou, né? São oito anos que o Observatório monitora esses casos e a gente, de uma forma ou de outra, está falando, indiretamente ou não, com a CBF. Nós estamos mostrando pra quem controla o futebol brasileiro o tamanho do problema. Exatamente, Camila. Oito anos depois da CBF nos chama, nos convida pra uma conversa e essa conversa nasce uma parceria pros próximos quatro anos. Então, os próximos quatro relatórios do Observatório já estão garantidos essa produção, já estão garantidos o lançamento. Isso possibilita que a gente comece a pensar novos passos dentro do Observatório, mas também mostra a mudança de comportamento da CBF. Eu acho que o Edinaldo está tendo um comportamento diferente que a gente nunca teve nos oito anos que passaram, né? Então, eu acho de suma importância a gente estar aqui dentro desse lugar, afinal de contas, é aqui que a gente pensa o futebol brasileiro. Muito bem, Barreto, vocês têm alguma pergunta? Pro Marcelo, eu repasso aqui. Não, quero só mandar um recado pra ele, Gabi. Bem, quero dizer que estou com ciúme porque ele nunca participou da redação nessa estica, embora muitas vezes estivesse elegantíssimo com as camisas do Observatório, né? E quero dizer que ele é a pessoa mais importante, é o convidado mais importante desse evento. A gente vai ter pessoas aí que são famosas, que são relevantes no mundo do futebol, mas ninguém é tão importante pra ser ouvido quanto o Marcelo Carvalho. Eu acho que nunca é demais a gente reforçar a importância do trabalho que ele faz e que deve ser a base de todos os debates aí na sede da CBF. Gabi, pintando mais gente, é só chamar. O espaço estará sempre aberto aqui. É uma iniciativa que a gente deve realmente acompanhar de perto e que deve ressaltar. Claro, né, gente? Sempre há o risco de dizer assim, ah, mas a CBF falou tanto e não aconteceu nada, mas... Bom, a gente vai esbarrar em uma questão, né? Tem que começar por algum lugar. Os primeiros obstáculos estão mais ou menos claros. Acho que, primeiro, é preciso trabalhar por representatividade também nos cargos diretivos de clubes e no tribunal. Porque, em geral, você tem sessões presididas e com auditores majoritariamente brancos tratando sobre temas de racismo. Então, isso já é um ponto. A outra é ver como os clubes vão reagir a essa questão da punição esportiva. Ao mesmo... Porque está muito claro o quanto toca muito mais as pessoas a perda de ponto do seu time do que ver um racista se manifestando. O silêncio ao redor do racista, em geral, nos estádios, ele é constrangedor. A sensação que todo mundo chegou é que você precisa que o seu time perca pontos para que a sociedade, de bem, entre aspas, se mobilize para tentar eliminar aquele racista. Porque, na verdade, o que toca a ela é o prejuízo esportivo. Isso é uma triste constatação. O Luiz já apontou para a importância desse tipo de iniciativa e algumas decisões recentes, né, Luiz, da Justiça, têm assustado a gente. Hoje eu até estava vendo em outra área, que é a da violência, um jogador que é reincidente, que agrediu um assistente, teve a pena convertida em cestas básicas e já vai jogar, já vai voltar a jogar. No caso do ônibus do Bahia, por exemplo, né, que depois de tanto se investigar, decidiu-se por lesão corporal leve. E, falando especificamente dos casos de preconceito e mais especificamente de racismo e de homofobia, nós tivemos decisões, até com relação a imagens que nós mostramos ali, os torcedores do São Paulo, que foram absolvidos com a alegação de que não fica claro que aquilo ali é um gesto racista ou homofóbico. Eu não sei o que mais eu preciso, o cara vai ter que levantar um cartaz. Exatamente. Atenção, né? Legenda, né? Atenção, homofobia em curso, ou, né, estou fazendo um gesto racista, deve ter que ir, né? E aquela mais assustadora ainda, talvez, da ira justificada, né, que foi a expressão usada para absorver os agressores de um funcionário do Mineirão. Então, assim, isso faz parte também, né, Luiz, do trabalho do Marcelo do Observatório, que é acompanhar os casos até o fim, para saber se houve julgamento e qual foi o resultado. Porque, assim, o que a gente cobra é que esses casos vão para a justiça. Agora, se a decisão final é essa, a gente continua assustado. Até porque, geralmente, o debate, ele dura um dia, uma semana, enquanto ele está em curso, né? Depois, quando continuam as investigações e ele sai da pauta diária ou das manchetes, ele acaba sendo esquecido por algumas pessoas ou por quem não sofre o racismo. Porque quem sofre o racismo não esquece. E só corroborando com o que você falou sobre o Marcelo, dele ser a pessoa mais importante nesse evento, e eu concordo plenamente com você, eu só vou usar o último exemplo que a gente discutia para confirmar que o Marcelo é a pessoa mais importante nesse debate, não só hoje, mas desde 2014, quando ele registrou o primeiro caso, até um pouquinho antes do que aconteceu com o Aranha, lá na Arena do Grêmio. Quando foram divulgados esses vídeos dos torcedores do São Paulo no jogo contra o Fluminense, o que o Marcelo fez? O Marcelo entrou em contato com o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, e com o Júlio Casares, presidente do São Paulo. E hoje, São Paulo e Fluminense são dois clubes que têm parcerias firmadas com o Observatório da Discriminação Racial do Futebol, não só usando pets, mas tendo iniciativas importantes no combate ao racismo. E eu acho que isso é mais do que essencial. É muito melhor você ter esse tipo de iniciativa do que simplesmente toda vez que acontecer um caso, você divulgar uma nota oficial. Não que essa nota também não seja importante, porque ela mostra que você está por dentro daquilo que está acontecendo, mas a nota tem que vir na sequência das atitudes também, e isso é super importante. E o Marcelo bate num ponto para mim que é essencial. Ele fala sempre da punição, mas com educação. Se você não carregar esses dois pontos juntos, você fica só na base da punição, e você fala, você está permitido cometer esse crime, mas aí você vai ser punido por isso. E não pela seara de que, olha, a gente vai te educar desde pequeno, desde criança, que é quando você aprende, que isso é errado e isso é um crime. Então não cometa isso. E para você não cometer isso, a gente vai te educar. Então eu acho que é super importante a gente carregar essa ideologia do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que é monitorar, que é punir quem comete esse tipo de crime, mas sem deixar de educar as pessoas, que é o mais importante. Então eu acho que é muito importante.